Lucas se sente traído por Murilo, depois que descobriu que ele é apaixonado pela Electra. Eu só espero que um dia você consiga me perdoar. Eu te amo, meu irmão. E Dona Leda está numa encrenca daquelas. Olha esta sirene está me irritando! A senhora não vai parar? Esqueceu que nós temos um cadáver no porta-malas? Hoje, família é tudo.